Olha quem está no Brasil, ele chegou, o Vincent Martela, o Greg, olha a imagem do Vincent chegando no aeroporto, olha só a imagem dele, ó, já está no Brasil o Vincent? O Vincent já está, ele que deu uma entrevista exclusiva na sexta-feira, né gente, pro Balanço Geral, no domingo, ele recebeu o Domingo Espetacular, e agora ele tá no Brasil, gente, o Greg, de todo mundo odeia o Cris. A vida dele mudou? Mudou completamente, lembra, gente, foi o conto aqui na Hora da Venenosa, que a gente mostrou aquela imagem dele com a camisa do Brasil, né, ele tinha só 200 mil seguidores. 290 mil, e ele foi pra quanto agora? Mais de 6 milhões. Mais de 6 milhões. Nem ele imaginaram, os brasileiros começaram uma campanha, a gente começou uma campanha aqui na Hora da Venenosa, o Vincent tinha, como o Gotino falou, um pouco mais de 200 mil seguidores, e agora tá com mais de 6 milhões. Passou até o Cris, que tinha 2 milhões e pouco, né? O objetivo nosso era esse, né, fazia ele passar o Cris. Ele triplicou. E você viu que agora tem um monte de ator e atriz dos Estados Unidos pedindo pra ver se ganha seguidor? É, falando que é o Brasil, pra ver se ganha seguidor, né, mas é a primeira vez, a primeira vez que o Vincent falou com alguém aqui do Brasil, foi aqui com o Balanço Geral, né? É, a primeira entrevista foi aqui pro Balanço, e a gente vai mostrar um trechinho dessa entrevista, vamos ver. Legal. Vincent, seja bem-vindo ao Brasil, obrigado por essa primeira entrevista, e eu queria que você falasse um pouquinho desse sucesso todo, tudo isso que tá acontecendo na sua vida, 6 milhões de seguidores. Eu tô muito feliz em estar aqui também, muito obrigado por me receberem. Eu sabia que os meus trabalhos, especialmente a série Todo Mundo Odeia o Cris, eram populares no Brasil, mas ver todo o tamanho da popularidade e quantas pessoas gostam do meu trabalho e do meu personagem, significa muito pra mim. Porque, como ator, você sempre quer fazer as pessoas felizes, especialmente na comédia, e me deixa muito feliz saber que tanta gente gosta do meu trabalho. Muito obrigado a todos. E, sério, de 200 mil pra 6 milhões, é incrível. É espetacular. O apoio de vocês significa muito pra mim. Eu amo o Brasil. Obrigado. Obrigado. Essa parte aí não precisou traduzir nem dublar. Obrigado. Vem com o balanço, viu, Vincent? Vem com o balanço que você passa de ano. É isso aí. Olha, Lombardel. Olha, eu quero agradecer não só o Vincent, que é uma figura maravilhosa, mas o rapaz que faz a dublagem, o Eric, também é um docinho de coco, é uma figura maravilhosa. E ficou muito legal com a dublagem do Eric, né? Ficou muito legal. Mandou pra ele a entrevista, ele falou, pode deixar que eu faça a dublagem. Muito legal. Tá lá no Rio de Janeiro. E não vai ajudar mais artista nenhum, não. Vai ajudar o garçom. É, quer ajudar o garçom. O garçom tem que subir. E não vai ajudar mais artista nenhum, 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 não vai ajudar mais